opa boa tarde boa tarde meu povo boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas inscritos e visitantes no canal é o canal zé na estrada com zé carlinho esse amigo que vos fala gente olha só que entrada bonita de cidade tá entrada arrumadinha viu tô fazendo esse vídeo aqui mandando um abraço especial do meu amigo inscrito lá está escrito assim ó renato e seu palio camilo tá bom renato e seu palio camilo renato falou assim zé carlinho a hora que você passar para o campo gerais que for possível faz um vídeo lá em campo gerais pra nós aí eu tô fazendo agora tá bom aqui é campos gerais entre boa esperança e alfenas beleza meu povo o renato pediu pra gente fazer o vídeo ea gente está fazendo tá tranquilo aqui ó passando por campos gerais é o não tá de sol mais né são agora são 17 horas mas estamos sem sol né é o tempo também virado para chuva lá para lá provavelmente nós vamos pegar chuva e aqui nós estamos passando por campos gerais mesmo sem sol estamos fazendo esse vídeo porque fica bom né e a mais ainda a pedido de um inscrito olha aí para ver avenida de entrada aqui ó é uma avenida cheia de palmeiras não é isso então e é muito bonita né muito bonito campos gerais é uma cidade gostosa sabe gente eu já tenho várias e várias experiências de passagem por aqui e a passagem mais recente né uma das passagens mais recente quando eu tava fazendo entregas por atacado vila nova eu vim aqui em campo gerais fazer entrega aqui por duas vezes né então aí foi onde que eu tive mais contato com o pessoal de campos gerais e onde eu gostei para caramba né da cidade gostei do povo gostei de tudo aqui sabe é terra da mulher bonita é que tem bastante mulher bonita né aqui em campos gerais é uma cidade pacata gostosa né é uma cidade que acolhe o seu povo outra experiência que eu tive aqui em campos gerais né foi lá em mil dois mil e dez né dois mil e dez dois mil e dez nós viemos participar da festa de rodeio né é a festa de rodeio de campos gerais nós viemos fazer o show pirotécnico de campos gerais aqui no rodeio sabe então foi uma experiência muito boa que eu tive uma belina bonitinha ali uma experiência muito boa que eu tive né naquela época aqui em campos gerais sabe que a gente veio animar a festa de rodeio né com os fogos de artifício tá então daquela época nós temos bastante boas lembranças aqui sabe gente é bastante boas lembranças passei muitas e muitas vezes com o caminhão por aqui porque aqui é rota né que a gente vinha de toda essa região de minas gerais nós estamos aí belo horizonte e na época passava só por aqui sabe então a gente tem muitas boas lembranças desde quando começamos a trabalhar com o caminhão né que a gente viajando para belo horizonte que a gente passava por aqui ok então fizemos muito boas amizades tá aqui na frente tem o o renato aí daqui de cão gerais deve conhecer né então barzão avenida ali ó barzão avenida barzão era um barzão do luiz 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 ele construiu esse bar aí gente e é um lugar para você tomar café de manhã até hoje né e ele vendeu lá barzão avenida hoje o luiz vendeu aqui ó barzão avenida luiz deu luizão era bar do luizão e era chique viu era chique você podia vir 5 horas da manhã parava ali que você já tinha café você já tinha pastel você já tinha de tudo que precisava para você tomar um café gostoso na beira estrada sabe e o Luiz ele passou mal né ele acabou vendendo e o rapaz que comprou ali continuou né continuou com aquele atendimento espetacular que até hoje é um atendimento supimpa né atendimento supimpa que a gente gosta muito de passar por ali para tomar um café né gosta muito de passar por ali para tomar um café durante amanhã beleza meu povo terminamos de passar Campos Gerais e aí dos dois lados tem Palmeiras tá vendo avenida de duas pistas né com Palmeiras no centro ficam dá um tchan na entrada da cidade né dá um tchan tá bom eu gostaria mais uma vez agradecer o Renato né Renato e seu palio Camilo que você me pediu para mim fazer um vídeo aí de Campos Gerais e hoje eu fiz tá bom Renato tô passando por aqui de Fiorino né tô na Donzela não estou no Truvão Azul nós estamos aí fazendo esse vídeo aí para você que você pediu e aproveitando e te mandando aquele abraço chucrutado aquele abraço respeitoso tá bom Renato para você e para toda a sua família beleza é isso aí ó Campos Gerais agora logo aqui na frente já tem vamos passar a ponte das Amoras né na represa de Furnas aí então vamos falar viu é uma região muito bonita essa e eu já passei muito aqui tá muito 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 isso quando eu trabalhava no armazém Vila Nova em 1982 a gente passava por aqui era de terra sabe gente esse asfalto aqui era de terra aí ó esse asfalto era de terra não essa pista era de terra era chão batido não tinha asfalto né então quer dizer eu conheço aqui como a palma da minha mão beleza desde quando era de terra e depois que asfaltou foram inúmeras e inúmeras vezes que nós passamos por aqui beleza tá bom gente eu gostaria muito de estar agradecendo você que passou por Campos Gerais comigo né gostaria muito tá pedindo para você que volte sempre vai lá olha lá olha lá não tem que ter paciência né a mulher tá ligando a seta que vai sair ali o cara sai e entra mesmo vindo o outro na frente tá eu gostaria muito de estar agradecendo você que me acompanhou aí tá bom para gente mostrar junto com o Renato e seu Palio e o Camilo esse esse Campos Gerais aí beleza então tá bom gente muito obrigado tudo de bom de belo espero que tenham gostado do vídeo tudo de bom de belo que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo pessoal